E em Guapiaçu, um homem de 42 anos foi preso suspeito de provocar uma série de incêndios na cidade. Eu vou conversar agora com a Joyce Cremonese, que vai atualizar esse caso pra gente. Oi, Joyce, bom dia. Resolveu colocar fogo na cidade toda? Como é isso? Pois é, Rodolfo, um bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares de Guapiaçu estavam recebendo várias denúncias, viu, de incêndios suspeitos. Então eles começaram a investigar e chegaram ali a um suspeito, né, a placa de um veículo, encontraram o proprietário deste veículo e durante a abordagem, Rodolfo, dentro do carro deste homem, eles encontraram munição deflagrada intacta, armas, facas, galão de combustível e isqueiro. Então, diante aí de todos esses fatos, né, de toda essa situação, esse homem foi encaminhado, então, para o plantão policial na cidade de Guapiaçu e também as testemunhas, né. Ele permanece, então, à disposição da justiça. Um dos incêndios aí que mais chamou a atenção foi em um canavial. E ele foi pego, viu, Rodolfo, saindo de um outro canavial. Vai saber se ele não estava planejando aí mais um incêndio, né. Gente, o que passa na cabeça de um cidadão desse de resolver colocar fogo em tudo quanto é canto na cidade? Qual o sentido disso, hein, Joyce? Coloca fogo em canavial, coloca fogo em locais no centro da cidade? Que história mais absurda, que bizarro isso. Mas agora ele foi preso e provavelmente vai cumprir as medidas que devem ser cumpridas e lá na cadeia ele não vai conseguir colocar fogo em nada não, muito pelo contrário. Ele vai ficar bem pianinho lá. Joyce, obrigado por enquanto.